E uma vez que eu cheguei numa escola para tentar uma vaga de professor de redação, aí entreguei meu currículo para a menina, ela virou e falou assim, tá bom, depois entraremos em contato. Assim, tá bom, vai entrar em contato nunca. No dia seguinte recebo um telefonema, quem era? Aí a menina falou assim, olha, você foi selecionado para a nossa escola. Eu falei, caraca, muito bom você professor de redação naquela escola. Antes você tem que fazer uma coisa, prova de quadro. Simplesmente você vai ter que dar uma aula hipotética para os coordenadores da escola. Falei, ferrou, nunca fiz isso. Cheguei lá, comecei a explicar para ele, sem quadro, e aí comecei depois a lembrar, caramba, eu tenho que usar o quadro, eu tenho que usar o quadro. Aí comecei a escrever, ficou muito caótico, ficou uma coisa muito doida, porque eu não tinha experiência ainda com quadro. E aí os coordenadores da escola viraram, olharam no meu olho e falaram assim, olha, você está muito distante de ser professor de redação. Muito, muito chateado, muito desanimado. Fui para casa e aí comecei a buscar atualização, comecei a me aprimorar como professor de redação, buscar formas de dar uma aula de redação decente, digna, melhor. E sabe quando essa história acabou? Quando eu vi os alunos daquela escola entrando na minha turma de redação, porque lá na escola dele não estava legal. E se você é professor de redação, quer dar aulas cada vez melhores, impactar a sua turma, ser mais valorizado na sua aula, dentro e fora de sala de aula, e ter mais tempo de qualidade para você e para a sua família, aperta agora o botão seguir, para você acompanhar todos os conteúdos que eu coloco aqui. E aí